Se eu perguntar? Boa noite, ministro Celso Amorim. Eu vou ficar aqui, porque eu acho mais fácil. Acho que é mais fácil para você me olhar aqui, né? Eu ia lhe perguntar, ministro, como o senhor considera a relevância dessas eleições de hoje aqui na Argentina, nessas eleições presidenciais? Bem, Mário, prazer em falar com vocês e com o 247. Essas eleições são fundamentais. Nós estamos vendo toda essa reação ao neoliberalismo na América do Sul, especialmente, os episódios no Equador, no Chile, a própria vitória do Evo Morales, que parecia que não ocorreria há tempos atrás na Bolívia. E a eleição na Argentina tem um sentido muito forte, porque é um país, digamos, onde muitas das coisas começaram, né? Podemos mencionar várias delas, desde os temas sociais, como desde a época do peronismo, mas também, mais recentemente, a própria democratização. O fim dos governos militares e o início da democratização começou aqui, na Argentina. E eu acho que, digamos, essa é a eleição agora. Caso se confirme, nós estamos, nesse momento aqui, a minutos, talvez, de saber o resultado. Mas acho que sim, que se confirmarão os resultados das projeções em que será obtida a vitória no primeiro turno pelo Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner, que faz parte da chapa. Eu acho que isso será, digamos, um vento de mudança, como outros que vieram daqui do Sul e que se propagará pelo continente. Com qual rapidez eu não saberia dizer. Então, é de grande importância para o povo argentino. A Argentina é um país importante na América Latina, no mundo em desenvolvimento. Sempre teve muita liderança em muitos aspectos. A Argentina foi membro, por exemplo, do grupo do Jornal Alinhados, antes do Brasil pensar em se aproximar sequer do grupo. E eu vi a Argentina muito ativa na Organização Mundial do Comércio, no FMI e muitas outras, na ONU, muitas outras atividades. E eu acho que essa vitória terá um impacto muito grande, que eu acho que vai além da região, inclusive, porque é, de certa maneira, um laboratório de neoliberalismo que foi testado, depois de uma eleição. Portanto, não é nem sequer, diferentemente do Chile, quando ele começou, que foi fruto de um governo autoritário, e ele está sendo derrotado, porque ele não corresponde aos anseios do povo, ele não corresponde, inclusive, às necessidades de uma economia moderna. Nós estamos aqui, o senhor veio como convidado para acompanhar essas eleições. Isso tem um significado. E também há um outro significado relevante, que é a sua presença, como no dia do aniversário do presidente Lula, que está preso, na Argentina, onde a imagem do presidente Lula tem uma significação especial. Eu queria saber algumas palavras suas a respeito dessa confluência. É uma importante conjugação de fatos, comemorar o aniversário do Lula, com uma vitória de forças progressistas. Hoje mesmo, aliás, o Alberto Fernandes já soltou um tweet, felicitando o Lula, lembrando que é uma prisão injusta. E o Alberto Fernandes, com quem eu estive também na visita ao Papa Francisco, também fez questão de visitar o Lula em Curitiba. Talvez até, segundo alguns, não creio, porque acho que o Lula aqui é muito popular também, mas para muitos poderia ser até um risco, do ponto de vista de campanha, mesmo que iria ser explorado, porque o Lula está preso injustamente, mas essas coisas sempre podem ser exploradas de maneira negativa. E o Alberto Fernandes, com a firmeza de posições que tem, ao mesmo tempo que ele evita a provocação ao governo brasileiro, não responde às provocações que são feitas, mas ele não deixa de demonstrar a sua firmeza de convicções, dos seus princípios, ao falar, como fez hoje, pelo tweet, do aniversário do Lula e da prisão injusta. Acho que é muito importante para o Brasil isso. Eu acho que a vida política no Brasil não se normalizará, porque ela atualmente não é normal. É preciso ver que o que está se passando no Brasil hoje em dia não é normal. Não é questão de gostar ou não gostar. De outros governos eu já tive discordância, mas há muito tempo que eu não vejo uma situação tão anormal, ofensas, falando da área que eu conheço melhor, ofensas a chefes de Estado estrangeiro, ofensas a alta comissária de direitos humanos, para mencionar duas coisas, poderia mencionar muitas outras, perseguições dentro do Itamaraty, que também é uma coisa grave, enfim, todos esses fatores e muitos outros que interessam mais de perto até o povo brasileiro, como que tem a ver com programas sociais, com possibilidades de emprego, que estão muito difíceis no Brasil, todas essas coisas juntas. A Argentina hoje está mostrando que o caminho não é o do neoliberalismo. E a ligação de amizade do Alberto Fernandes com o Lula, que é muito importante, que eu acho que indica, é um farol indicativo de um caminho a seguir, mas que não implicará, na minha opinião, uma ruptura de relações de Estado. Essa ruptura, se vier, vem do lado brasileiro, infelizmente, porque já ameaçaram, inclusive, sair do Mercosul, ou tentar suspender, que é uma loucura, a Argentina do Mercosul. Isso é que eu temo. Hoje tem um artigo até do José Sarney, não pode ser acusado de esquerdista, lembrando como o papel que ele teve, verdadeiro, no início das negociações com a Argentina, da integração, cujo objetivo não é só econômico, o objetivo é a paz na região. Isso é uma coisa muito importante, que as pessoas não pensam. A integração da América do Sul, e o núcleo, hoje em dia, o coração dessa integração é o Mercosul, é importante, não só para o comércio, é muito importante para o comércio, mas é mais importante ainda para a paz e para a solidariedade na nossa região. Muito obrigado, ministro. Obrigado a você.